E a gente volta a falar dos dois acidentes registrados hoje à tarde na área central da cidade de Londrina. A colisão, pessoal, foi num espaço ali, ó, em um máximo uma hora e duas batidas foram registradas. O primeiro acidente envolveu um carro que furou a preferencial e um caminhão que subia a rua Goiás. A batida foi forte e o veículo quase tombou. Repare nessa outra imagem, menos de uma hora depois. O automóvel do primeiro acidente ainda estava na esquina e outra colisão aconteceu, sendo atingido novamente. Outra batida de forte impacto. Com a roda quebrada, o Sandero teve que ficar aguardando um guincho. O motorista preferiu não gravar entrevista. Segundo os moradores, após reunião com a CMTU, que aconteceu aproximadamente há um ano, essa faixa de pedestre foi pintada perto da esquina. Porém, a sinalização já está comprometida e os acidentes são cada vez mais frequentes. Faz um ano e meio, mais ou menos, aí eles vieram, colocaram a sinalização de você apontar a mão para o pedestre passar, né? Mas o problema, quem vem subindo a Goiás, o pessoal acelera, não estão respeitando. Ou a faixa elevada ou outro radar aqui, nessa esquina aqui em cima. Desta vez, os passageiros dos veículos sofreram apenas ferimentos leves. Clóvis é proprietário de um comércio na esquina desde 2016 e acredita que algo bem pior pode acontecer. Faz cinco anos que eu tenho meu comércio e praticamente todo dia tem alguma batida, alguma coisa acontece aqui na esquina, né? Então, já foi pedido uma vez, inclusive com o Marcelo Cortez, né? Para ver essa sinalização aqui. Eles vieram e fizeram a pintura só da faixa ali, mas já está toda apagada, né? Segundo os moradores, a faixa de pedestre atrapalha os motoristas em relação à preferencial. Quem vem pela Paranaguá deve parar. A CMTU informou que vai analisar o cruzamento nos próximos dias, para verificar a possibilidade de melhorias. Afirmou que a sinalização é considerada boa e falta atenção. Rapaz, eu confesso que eu não entendo porque a faixa de pedestre atrapalha ali. A faixa de pedestre. A faixa de pedestre, não, dá para ver uma coisa com a outra, né? Ah, mas é porque tem um branco, tudo que é branco, então você tem que parar ou tem que passar direto? É prestar atenção, né? Entendeu? É prestar atenção, não tem explicação aí. Ó, você que está pela Paranaguá, chegou na Goiás, você tem que parar. A mão, a preferencial é para quem está subindo em Goiás. Então é só tomar cuidado. Redobrar a atenção.